Falei essa moto da HS Crochê e hoje eu vou dar continuidade nesse vestido aqui, essa parte do palá eu já fiz os vídeos e vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser ver como que eu fiz essa parte aqui. E agora eu vou dar continuidade na parte da saia, do vestido. Vou fazer assim, ó. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui, na primeira correntinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Vai ficar assim, três pontos altos. E aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação e mais três pontos altos. Assim. Deixa eu passar essa linha, essa linha, por aqui, para ficar mais fácil. Isso. E mais um. Vai ficar assim, ó. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação e aqui vai ser, eu vou separar um, dois e três pontos, três pontos aqui e fazer aqui, ó. Ponto baixo. Assim. Uma, duas correntinhas de separação. Separa três pontos. Um, dois, três. E no meio deles, faz... Mais três pontos altos, uma correntinha de separação e três pontos altos. Assim. Uma correntinha de separação e mais três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos para separar e aqui, um ponto baixíssimo. Assim. Ó. Um, dois pontos para separar, duas correntinhas, três pontos para separar e três pontos altos. Uma, duas correntinhas para separar e três pontos altos. Uma, duas correntinhas para separar e três pontos altos. E separar e separar e separar e três pontos altos. Aqui, ponto baixo. Assim, ó. Uma, duas correntinhas para separar e três pontos altos. Uma, duas correntinhas e três pontos altos. E três pontos para separar. Um, dois correntinhas para separar e mais três pontos altos. Um, dois pontos. E aqui, ponto baixíssimo. Um, dois. E aqui, ponto baixíssimo. Um, dois. Três pontos. E o ponto baixíssimo. Mais um ponto. Mais um ponto. Uma correntinha para separar. E mais três pontos altos. Um, dois. Um, dois. Uma, duas correntinhas, três pontos para separar. Um, dois. Uma correntinha para separar. E um, dois. Três, três, uma, duas correntinhas e três pontos para separar. Uma, duas correntinhas, três pontos, separa três, ó, um, dois e três pontos altos e três pontos altos aqui. Uma correntinha de separação e um, dois, três. E uma, duas correntinhas de separação. Agora aqui, ó, se eu juntar essas duas pontas. Um, dois pontos e aqui, ó, aí junta as duas pontas. Aí nesse meio aqui, a gente vai passar por dentro daqui e fazer os pontos por aqui por dentro, assim. Três correntinhas, três pontos altos, uma correntinha de separação, mais três pontos altos. Ó, aí ele vai fechar aqui, tá vendo? Não. Fechou aqui, aí agora, dois pontos altos, duas correntinhas e vai vir aqui, ó. Continuar aqui da mesma forma. Vou fechar toda a volta, dar toda a volta no trabalho e já venho mostrar como é que ficou. Ficou assim, ó. Aí aqui, ó, eu fechei. Aqui eu deixei um tamanho de mais ou menos um dedo, assim, ó. Vai ficar assim, ó, um dedo, assim, porque aqui onde eu cutuco um dedo, eu vou colocar três botões. E aqui... Vai vir uma fita daquelas de cetim, aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo, tá? Uma boa tarde. Uma boa tarde. E fiquem com Deus.